Presidente, estamos aqui na Futuricon, uma das coisas importantes dessa data é que o Senado já aprovou a conversão da medida provisória, logo vem a sanção, a transformação em autarquia. Quais os próximos passos de estruturação da NPD? Vamos lá, nós conseguimos no dia de ontem uma grande conquista, que é uma resposta ao meu entender, para não só o Brasil, mas para o mundo, da independência da NPD. Então, nós tínhamos uma independência técnica e decisória, agora nós também temos funcional e orçamentária. Ela é uma importante mensagem, principalmente nessa área internacional, no Brasil, tem pretensões da OCDE, e um dos entraves era a independência na área de proteção de dados. Isto foi alcançado. Na transferência internacional de dados, também é importante que o outro país tenha segurança de que tudo que for combinado com a autoridade será cumprido. Então, para isto é importante mostrar uma independência da autoridade com o governo, por exemplo. Então, isso é bastante importante. A aprovação agora volta à presidência e aguardamos essa assinatura, mas desde a regulamentação, nós já nos comportamos e já somos uma autarquia independente. Agora, isso significa que a transformação em autarquia também vai implicar em mudanças estruturais da NPD? Vocês ainda precisam de mais gente? A gente sabe que a agência está se erguendo do nada, vocês estão fazendo um trabalho de construção, realmente, e a gente entende que havia etapas, limitações, inclusive, de orçamento. Como é que o senhor imagina que passa a ser a estruturação da NPD agora? Qual seria o caminho ideal? Bom, a autoridade foi criada numa pandemia onde não era justo nós desviarmos recursos para essa criação. Então, foi com essa limitação de recursos e foi importante. Nós atingimos diversos sucessos, diversas entregas. Com este passo agora, nós temos uma preocupação, o tamanho do país é imenso, para uma autoridade ainda jovem e ainda enxuta. Então, fatalmente, nós precisaríamos de um fortalecimento. Já tem um PL que nós estamos trabalhando, hoje ele está ainda na Casa Civil, sendo construído. Este PL nos dá um fortalecimento. Então, a criação, por exemplo, de uma auditoria que a nossa estrutura não possui formalmente. Então, são diversas etapas obrigatórias para uma autarquia. Isto está sendo tratado. Estamos buscando também a possibilidade de um concurso, mesmo que temporário. O Brasil é grande. Nós precisamos aumentar, principalmente, a nossa fiscalização. Precisamos aumentar a nossa normatização. A lei tem 65 artigos. Nós normatizamos dois. Então, vamos dizer, nós estamos preparando um documento ao governo dizendo, olha, no tamanho que nós temos, nós temos essas deficiências. O próprio TCU já fez uma recomendação de que a autoridade tem que crescer para dar conta do tamanho do desafio que nós temos em proteção de dados, mas vamos seguindo as regras de governo. Então, é o normal para toda empresa, empresa que inicia. O grande diferencial nosso foi que pudemos usar a expertise de outras agências reguladoras. Então, um auditor, um ouvidor, alguém de fiscalização, de normatização, já tendo um know-how de outra agência, nos ajudou muito em entregas. Então, eu até brinco que em diversos eventos o pessoal diz que não está dando para assimilar a quantidade de guias que nós estamos publicando, mas é uma reclamação que nos causa muito orgulho, com certeza. Presidente, nessa questão, qual seria o tamanho ideal da NPD para dar conta na velocidade que se entende necessária? Olha, a gente analisa diversas autoridades ao redor do mundo. Então, tem a ICO do Reino Unido, é uma grande autoridade. Tem outras modalidades que se terceirizam algumas coisas. Tem autoridade com outros encargos. Eu acho que não tem a pretensão de saltar de quase zero para mil pessoas. Então, vamos dizer, nós já temos um concurso onde nós solicitamos 213 posições. Acredito que isto vai, no primeiro momento, solucionar. Nós temos que ter capacidade de receber essas pessoas. Nós temos que ter capacidade de, vamos dizer, gerar capacitação e preparar um espaço físico. É outra conquista que também nós tivemos ao longo desse ano. Nós provisoriamente ficamos no metade de um andar do Ministério da Economia, do Bloco C. Atendeu todas as nossas necessidades. Só tenho a agradecer a economia dessa sessão. E hoje nós já fomos para um espaço fora da esplanada dos ministérios. A imagem de regulado, regulador, estar em espaços diferentes era algo que nós vimos muito importante. E agora eu consigo dar privacidade às diversas coordenações gerais que, inicialmente, nós não tínhamos. Era um espaço bastante reduzido, onde diversas coordenações gerais atuavam no mesmo espaço, compartilhando o ruído, digamos, ambiente daquela instalação física. Da própria estruturação. Uma coisa que o senhor mencionou nesse painel aqui na Futura Econ, duas coisas chamaram a atenção. Uma, o senhor percebendo que há diferenças ainda no compliance das empresas. Algumas empresas, talvez por contatos internacionais ou experiências, já estariam mais maduras. Outras, aparentemente, estariam esperando para ver se a lei pega. O que o senhor analisa a essa distância? A questão da NPD, ainda não ter sanções. O senhor acha que isso influencia no nível de compliance? Bom, as grandes empresas, elas não atuam no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional. Então, elas já foram se adequando a outros países e, pela proximidade da nossa lei, da lei europeia, isto já é um ponto bastante favorável. Estar já adequado ao GDPR europeu permite que a adequação à LGTB seja pequena. As pequenas empresas, elas não tinham esta realidade. Elas tinham que enfrentar o seu momento de poucos recursos financeiros. Então, eu acho que de uma forma bastante compreensiva e natural, elas estão se levando mais tempo para se adequarem. Mas é algo que é inevitável e é algo que nós estamos trabalhando para que não ocorra depois de uma primeira fiscalização, de uma primeira sanção. O mais importante, desde o dia 1º de agosto, todos os processos abertos continuaram. Aqueles que chegaram na sua etapa final, eles estão inspirando a última parte, que é a norma de dosimetria, que a nossa previsão é que saia até o final do ano, no mais tardar, nos primeiros meses de 2023. Então, vamos dizer, não temos impunidade e sim apenas essa adequação bem compreensível, que é a norma de dosimetria, é algo que nós vemos extremamente preocupante de todas as empresas. A prova disso foram 2.504 contribuições que nós tivemos que considerar para fechar a nossa norma de dosimetria. Um outro ponto. O senhor mencionou que já estão pensando nos próximos dois anos. E um ponto que o senhor colocou é um trabalho sobre as bases legais previstas na LGPD. Por que é importante tratar desse tema? Bom, vamos lá. Quando nós fomos criados, praticamente dois anos atrás, nós tínhamos cinco diretores. Então, as definições ficaram em cinco diretores. Eu não tinha a constituição ainda do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso conselho consultivo. Então, nós definimos nossa agenda regulatória com dez pontos elencados e que estamos finalizando agora. A próxima agenda regulatória, nós queremos ouvir a sociedade, por isso nós já colocamos em consulta pública. Nós, desculpa, foi em tomada de subsídios. Nós já lançamos isto para o Conselho Consultivo. Eles darem a sua opinião. Então, a nossa decisão vai ser ouvindo todos os setores. Nesta agenda, eu vejo o fôlego que a NPD tem, então quantos pontos nós podemos atacar e o que é mais importante. Então, nós vimos, um dos pontos que nós elencamos foi tratar de bases legais, mas agora nós dependemos de saber se é importante para a sociedade, se é importante para o Conselho, para nós batermos o martelo. Bases legais é algo muito importante, porque até a nossa lei geral, só tínhamos uma base legal, que era consentimento. Ou seja, você autorizava, eu poderia fazer. Hoje nós temos dez bases legais. Então, política pública, temos interesse legítimo. Então, são uma série de bases legais, onde eu vejo, e você viu aqui que foi mais com unanimidade, o consentimento é a base mais frágil, porque assim como o usuário dá o consentimento, ele pode retirar o consentimento. E muitas vezes ele nega o consentimento por desconhecimento. Então, é importante a empresa saber qual é a base legal mais adequada para aquilo que ela está se propondo. Com isso, a normatização deste tema nós julgamos importante. Eu acredito que deva ser um dos pontos que vai ser aprovado pelo Conselho Diretor.